General Neto 68 e Praça Shopping, fone WhatsApp 984060978, móveis à costa, 65 anos, doutor Nascimento 610, telefone 3232 4787. Santa Missa, oferecimento Bela Vista Móveis de Gramado, 30 anos no mercado, Luiz Loreia 431, Ótica Estima, General Neto 68 e Praça Shopping, fone WhatsApp 984060978, móveis à costa, 65 anos, doutor Nascimento 610, telefone 3232 4787. Santa Missa, oferecimento Bela Vista Móveis de Gramado, 30 anos no mercado, Luiz Loreia 431, Ótica Estima, General Neto 68 e Praça Shopping, fone WhatsApp 984060978, móveis à costa, 65 anos, doutor Nascimento 610, telefone 3232 4787. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Intenções da Santa Missa, nesta quarta-feira, são as seguintes. Pelos aniversariantes dizimistas, Ana Luísa Terra e Gessi Teixeira da Costa. Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, Santo Antônio por graças alcançadas, São Miguel por graças alcançadas, São Pedro, São Pedro pela vida de Amanda, São Pedro por graças alcançadas e todos os santos. Por uma intenção particular. Pedindo graças à Nossa Senhora das Dores, a cura, libertação e conversão de uma família. Pela beatificação do diácono João Pozobon, pela família Dilma Paroquiana e por Santo Expedito. Pela saúde de Alcione Cupertino de Melo, Antônio Paulo Dias Cruz, Aracy Laudelina Souza Leite, Aresildo Abreu Presa, Cláudia Eva Souza, Hilda Martins Leal, Jefferson Cardoso, Léo Felipe da Silva, Luan Jerômino da Costa de Castro, Milena Gomes Horner, Niara Borges Martins da Silva, por todas as irmãs e irmãos religiosos e enfermos, por todos os padres e enfermos, por Regina Silveira de Quevedo, Rita Gondrã e todos os doentes. Sétimo dia de Shirley Barbosa. Um mês de falecimento. Orundina dos Santos. Pelos falecidos. Adilis Ávila, Albiratã Goulart Trindade, Alessandra da Silva Barbosa, Alvorinda Reis Alves, Amália Machado, Anselmo Pacheco de Campos, Antônia Glacita Vares, Antônio Carlos Pacheco Gair, três anos de falecimento, Arlinda Amaral Fonseca, Bernarda Quaresma da Conceição, Braulino Lemos, Cândida Pérez Costa, Carlos André Off da Rosa, Carmen Maria da Silva, Cátia Rosanes Rosa da Silva, César Henrique Bastos da Silva, Ciro Brandão, Clair Rodrigues, Denir Feliciano da Costa, Dersi Xavier da Costa, Deolinda Albernaz Amaral, Diamantina Ferraz, Dinorá Ávila Costa, Dom Frederico de Doné, Dorsila Correia da Silva, Doroteia Maria da Silva, Dulce Cunha, que estaria de aniversário, Durvacílio Macedo, Edgar Cravo Soares, Edgar Lemos, Eduvirges Lemos, Elza da Silveira Castanheira, Enedir Trindade das Neves, que estaria de aniversário, Eni Lemos Conceição, Estevam Machado, Fábio Coelho, Família Costa, Família Pérez, Fátima Regina Rezende, quatro anos de falecimento, Felipe Silveira Garcia, Floripes Pinto Lisboa, Flores Mar Machado, Francisco Gracir da Silva, Francisco Venâncio Pereira, quatro anos e cinco meses de falecimento, Genido Santos Duarte, Gessia Morim, Gilberto Oliveira, Gilberto Pina Benites, Gilca Rodrigues Correia, Gracilda Machado, Hilda da Cunha Vasconcelos, estaria de aniversário, Iracema Farias Ferreira, Isnar Nunes da Silva, Jane Jorjano, Joana Iara Ferreira Fontes, Joana Padilha, João de Souza Freitas, João Dias dos Santos, João dos Santos, João Evangelista de Campos, seis meses de falecimento, João Francisco Alves, João Garcia Neto, João Neres de Lima, João Orildo dos Santos Nunes, João Roberto Dornelles, Joaquim Fernando dos Santos, Joaquim Francisco da Silveira, Jonathan Pires Torma, Jorge Bandeira, José Bola Juliano, José Carlos Silva Campos, José Ricardo Cruz dos Santos, Jussara Vasconcelos Bandeira, estaria de aniversário, Júlio Pereira Costa, Juracy Pérez, Juvenal Ferreira, Laura Pérez Oliveira, Léo Jorge Dornelles da Silva, Luiz Fernando de Freitas Godói, Luiz Goulart da Trindade, Márcio José Marques Lopes, Marcolino da Silveira, Maria Augusta de Lima Freitas, Maria Carvalho Brandão, Maria dos Anjos Ferreira das Chagas, Maria Elisa Ávila, Maria Helena Pinto Marques, Maria Iraquira Machado, Maria José Borges, Maria Júlia Braga Ferreira, Maria Leonidia de Lima Freitas, Maria Soares, Mariana Vargas de Oliveira, Mariazinha Nunes da Silva, Mário de Rezende, Matheus Bastos Vaguete, Maurício Locke, um ano e três meses de falecimento, Melice Garcia da Rosa, Merecide Lima Ferreira, Nadir Pinto da Silva, dois anos de falecimento, Neiva Bueno da Costa, Nelly Silva da Rosa, Nerody da Silveira, Noemi Colares Soares, Orleido Santos, Oscar Ávila, Paulo Renato de Castro Silveira, Pedro Roberto Amaral Fonseca, Pierre Santana da Rocha, Rafael Marques Rodrigues, Reginaldo Duarte, Renato Ferreira Rossales, Ribamar, Rogéria do Carmo Campos, Romeu da Conceição Fonseca, Romilda Maria, Pedone Ferreira, Roque Ribeiro Moreno, Rosália Lemos, Rosimere Araújo Moreno, Rubilar Borges, Sérgio Pinto Marques, Silvia Barbosa Vieira, Cirlei Vargas, Cirlei eu acho que é, Vargas, Soir Maria Santana, Tânia Vergalho, Tereza Maria Silva Campos, Tonieta Gularte Trindade, Walter Gomes Trindade, Walter Gomes Trindade Filho, Vanderlei Branco Lemos, Wilson Cândido Machado, Wilson Castanheira, Vinícius Fonseca Santana, Valdir José Ferreira, Iacubi Ibrahim Nader, Zenita Leal da Rosa, Nove Dias de Falecimento, Izuma Nunes da Silva, pelas almas do purgatório e por todas as almas. De pé, acolhemos a processão de entrada, cantando. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, o ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, não tem mais irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre, o ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, o ressuscitado vive entre nós, amém, amém, aleluia, não tem mais irmãos, eu sou o primeiro e último também, eu sou o vivente, o ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, o ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo, boa tarde, boa tarde, que bom que nós estamos aqui, feliz Páscoa para todos, estamos na oitava da Páscoa, hoje é Páscoa do Senhor, a Vilma até já me trouxe chocolate, né, o coelhinho veio hoje também, né, Vilma, então, vamos desejar uns aos outros Feliz Páscoa, deseja o vizinho aí, dá um abraço, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, vocês em casa façam o mesmo, até domingo ainda é Páscoa, e estamos aqui, celebrando esta Santa Missa, na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Virgem Maria, tudo se refere a Cristo e dele depende, ela é também a mãe de todos nós, para que ela nos olhe com misericórdia, vamos reconhecer nossas culpas, e pedir a Deus que por sua intercessão nos liberte do pecado, com o qual tantas vezes o ofendemos em nossa vida, do egoísmo que nos faz esquecer os nossos irmãos, vim de libertar-nos, Senhor, da indiferença em participar da vida da igreja, vim de libertar-nos, Senhor, do orgulho que nos impede de servir aos nossos irmãos, vim de libertar-nos, Senhor, de todos os nossos pecados, pelos quais vos negamos amor em nossa vida, vim de libertar-nos, Senhor, se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade, Amém. Estende as mãos na direção do quadro de Nossa Senhora, pensa nesse momento, vocês em casa façam o mesmo, quais são as tuas preocupações, quais são as tuas necessidades, quais são as tuas súplicas, pede a Mãe de Deus com confiança. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós nos reunimos nesta novena para vos louvar, bem dizer e agradecer todas as graças que por vossa intercessão temos recebido. E queremos também pedir por toda a igreja, pelos missionários e apóstolos negros, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelas famílias, pela paz no mundo, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes e almas do purgatório e pelas nossas intenções particulares. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós. Mãe do Cristo Libertador, rugai por nós. Mãe da Divina Graça, rugai por nós. Mãe do Salvador, rugai por nós. Mãe de Misericórdia, rugai por nós. Vós fostes a serva fiel do Senhor, colaborando com Cristo na libertação total da humanidade. Vós tendes a missão de trazer Cristo Libertador ao mundo e fazermos participantes de sua morte e ressurreição. Ensinai-nos a ouvir vosso fio e ajudai-nos a realizar em nossas vidas uma sincera conversão para Deus e para nossos irmãos. Rogai por nós, a Mãe do Perpétuo Socorro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Santa Maria, que gerastes o Redentor para o mundo e trouxestes a luz para os homens. Sede para nós, Mãe modelo, guia para a igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Nossa corredentora e medianeira, junto a Deus Pai, com Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oh Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa, do Cristo Senhor. Perpétuo socorro, tu és mãe querida, teus filhos suplicam socorro na vida. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Ó Maria, vós sois a mãe da igreja, desta família aqui reunida. Perseveramos convosco pedindo ao Pai o Espírito Santo prometido por Jesus. Renovar e adivinhar o Espírito Santo a vida desta comunidade cristã. Queremos viver vida de comunidade, vida de igreja e salvar-nos. Que nossos irmãos afastados de Deus voltem para a casa do Pai. Rezemos por toda a igreja. Protegei o Papa, assisti os bispos, santificai os homens e mulheres consagrados a Deus. Conservai a paz e a união nas famílias. Abençoai nossa pátria e esclarecei nosso governo. Ajudai-nos a viver como bons cristãos. Com vosso auxílio e exemplo, queremos que nossa vida seja um testemunho claro da fé, da esperança e do amor aos homens e ao mundo. Ficai conosco, a mãe do perpétuo socorro, para que possamos perseverar convosco na procura de Cristo. Devemos libertar-nos dos erros pessoais, das nossas faltas na vida familiar, social e profissional. Para melhor amarmos a Deus e aos nossos irmãos, ajudai-nos. O pecado da injustiça que é causa de tanto sofrimento é pior que a doença e a tribulação, porque é mal que está no coração das pessoas. Ajudai-nos a libertar-nos do egoísmo e da injustiça. Socorrei os oprimidos e os explorados pela maldade dos homens. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Oh Virgem Maria, Rainha de Amor, Tu és a Mãe Santa de Cristo Senhor. Oh Virgem Maria, Rainha de Amor, Tu és a Mãe Santa de Cristo Senhor. Ó Mãe do Sumo Sacerdote Jesus Cristo, queremos agora falar bem perto ao vosso coração de Mãe. Sinceramente vos agradecemos, porque trouxeste Jesus nosso caminho, nossa vida, a verdade que ilumina. Maria, Mãe da Igreja, quem continuará esta presença de Deus entre nós, é pelos continuadores de vosso Filho que agora pedimos. Que tenhamos sacerdotes santos para que possamos viver a presença de Deus, o amor, a paz e a salvação. Alcançai-lhes uma fé inabalável como a rocha, que os leve a viver com fidelidade seus compromissos com Deus e a Igreja. Convosco pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, mais operários para Mestre do Senhor, e também homens e mulheres consagrados ao serviço do Reino de Deus na vida religiosa. Que as famílias cristãs saibam educar seus filhos para o amor de Deus e do próximo, e os ajudem a descobrir e a seguir a própria vocação. Dá-lhe perseverança aos seminaristas e aos que procuram ser fiéis a Deus que os chama. Ao dar a vida a cada ser humano, o Senhor o convoca para uma missão de amor, de doação pessoal e de serviço a Deus e ao próximo. Ajudai-nos, a Mãe do Perpétuo Socorro, a viver com responsabilidade nossa vocação de batizados. Amém. Chegou o momento da bênção da saúde. Cada um pense nesse momento quais são as suas dores, seus sofrimentos, os seus doentes por quem está rezando. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, unir os acontecimentos da vossa paixão e ressurreição, os sofrimentos e as dores de todos que padecem e estão doentes. Fazer que compreendam o Senhor que não estão sozinhos nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Senhor, que curasses tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restitui a saúde aos nossos irmãos que padecem. Senhor, tem de piedade de nossos doentes. Olhai com bondade para as pessoas idosas que sofrem na solidão ou na doença, que sejam amparadas pela nossa caridade fraterna. Pedimos também pelos que se acham em perigo de vida, o que nesses dias deverão passar deste mundo para a eternidade. Que a vossa presença amiga e certa alcance para eles perdão, esperança e salvação. Os remédios são os meios que a vossa providência concede para a recuperação da saúde. Iluminai, pois, os médicos e todos os que se dedicam aos enfermos, para que descubram os recursos adequados ao seu tratamento. Senhor, escutai a nossa prece. Faz assim com as mãos para receber a bênção. Vocês em casa, façam o mesmo. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de todos os santos, fazei descer sobre vossos filhos aqui reunidos, sobre todos os doentes e os que estão sofrendo, a vossa bênção salvadora. Deus Pai, vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho, conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Benção da água. Bendigamos ao Senhor por todos os bens da natureza, especialmente pela água. Bendito seja Deus para sempre. Bendigamos ao Senhor pela água do Santo Batismo, que nos torna filhos de Deus. Bendito seja Deus para sempre. Abençoai, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esta água que vossos filhos aqui trouxeram. Que seu uso leve todos a cumprir a vontade do Pai. Seja ela em suas casas, um sinal de vossa presença salvadora, seja também motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Benção dos objetos de devoção, objetos religiosos, carteiras, chaves, documentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas. Lançai a vossa bênção sobre estas criaturas. Concedei-lhe àquele que entre ações de graças usar, de acordo com a vossa lei e vontade. Pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu braço. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Percebe a bênção com o quadro de Nossa Senhora. E agora dá uma salva de palmas para ela, bem forte. Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Viva! Temos uma intenção de sétimo dia. Estão aí os familiares de Shirley e Barbosa. Levante a mão, bem alto. Podem vir todos vocês aqui. Deixa a luz do céu, hein? Deixa a luz do céu, hein? Deixa a luz do céu, hein? Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, acolhemos vocês que vieram no sétimo dia. Ela era o que de vocês? Tia. Irmã. Olha só. Então, ela está olhando por vocês lá no céu. A gente confia na misericórdia de Deus. Jesus é a luz do mundo, acolhe nos seus reinos que são seus. E nós a confiamos nas mãos misericordiosas de Jesus. Que essa luz de Cristo possa iluminar vocês também, devolvendo a serenidade e a paz. Por essa nossa irmã, por todos os nossos falecidos, rezamos. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua se ilumine. Descansem em paz. Amém. Podem voltar para o lugar, a velhinha de vocês, podem apagar. Temos dois dizimistas aniversariantes, duas dizimistas. Uma, Ana Luísa Terra. A Aninha não está aí, né? Deve estar acompanhando lá do trabalho, na livraria Rainha da Paz. Estou usando até essa casula em homenagem a ela e o marido que me deram ano passado essa casula. E também, Jessi Teixeira da Costa. Estão aí? Está aí, Jessi? Não. Tem alguém de aniversário hoje? Levante a mão. Hoje tem? Não. Tem, tem um aniversário grande. Olha só. Vamos cantar os parabéns para ela? Vamos? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, com imensa alegria, suplicamos ao céu, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Parabéns, eu te abençoe. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Podemos sentar para a liturgia da palavra. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Pedro e os apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro, então, lhe disse, Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que via acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor. Gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entonhai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Glóriai-vos em seu nome que é santo. Exude o coração que busca a Deus. Procurai, Senhor Deus. E seu poder buscai constantemente a sua face. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido, ele mesmo. O Senhor é nosso Deus. Vigoro suas leis em toda a terra. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em cantáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, de santo juramento ao Isaac. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Exude o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. E então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, querido Diácono Daniel, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos, então, celebrando a oitava da Páscoa. A oitava é uma novena às avessas. O que é uma novena? Nós vamos ter agora, começa amanhã, o Tríduo da Misericórdia Divina. Três dias de oração, preparando a festa da misericórdia. Nós, às vezes, fazemos nove dias, novena. Mas as grandes solenidades do ano, que são a Páscoa e o Natal, a igreja, ela prevê esta oitava. Porque são festas tão grandes que não cabem um dia só para ser festejado, mas durante os oito dias, toda semana seguinte, ela é como se fosse uma extensão da mesma festa. Então, estamos na oitava da Páscoa. E nós acompanhamos, durante esta oitava da Páscoa, os diversos encontros de Jesus ressuscitado, seja com as santas mulheres, seja com o grupo dos discípulos dele. E hoje, nós temos o Evangelho de Emmaus. Eu trabalho já há muitos anos com o chamado movimento de Emmaus, um movimento de jovens entre 18 e 29 anos. A gente faz retiros. Às vezes, tem um encerramento aqui, até na missa de domingo, já pelo menos um curso masculino e um feminino por ano. E vejam que este Evangelho, ele tem uma riqueza muito grande. Por quê? Porque ele mostra exatamente as circunstâncias que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Vamos analisar a situação daqueles dois discípulos de Jesus. Vejam, Jesus não tinha só o grupo dos doze. Tinha o grupo dos doze, que era o grupo mais próximo, o mais íntimo dele, que se tornariam os doze apóstolos. Mas tinha um outro grupo de discípulos mais amplo. Algo em torno de cem, cento e poucas pessoas, homens e mulheres. E dentro desse grupo mais amplo de seguidores e discípulos de Jesus, tinham esses dois que estavam voltando para casa. A paixão e morte de Jesus foi o momento mais difícil da vida desse grupo de seguidores. Imaginem, os sentimentos mais amargos, mais tristes, eles estavam vivenciando. Eles estavam vivendo o luto, porque eles amavam Jesus. Jesus era, talvez, a pessoa mais importante da vida de cada um deles. Eles haviam convivido com Jesus aqueles três anos. Eles esperavam que Jesus fosse o Messias, embora não soubessem bem o que significava ser Messias. Então, eles estavam enlutados, estavam tristes. Eles estavam com medo. Por quê? Se crucificaram o mestre, perigava os romanos, os chefes, os judeus, e quem é atrás deles? E ninguém queria morrer. Por isso que na hora que Jesus foi preso, a maior parte deles deu no pé. Então, eles estavam com medo. Eles estavam também envergonhados, porque tinham dado no pé. Tinham deixado Jesus pendurado no pincel, não é assim que se diz? Ele ficou pendurado no pincel. só ficou com Jesus. A mãe dele, Maria, um dos doze, João Evangelista, e Maria Madalena, e a Maria, a mulher do Cléopas. O Cléopas era um desses dois do Evangelho de hoje. Os outros tinham fugido. Então, eles estavam envergonhados. Envergonhados, porque tinham sido covardes. mas eles estavam também decepcionados com Jesus. Porque imaginavam que Jesus, na hora que fosse preso, ele ia realmente se virar contra os romanos, ia tomar a conta da situação, ia botar os romanos para correr, ia se tornar o messias político que eles esperavam. E Jesus não queria isso. Então, imaginem o terremoto interior na vida de cada um deles. Imaginem a tribulação de cada um deles. Nós, às vezes, quando enfrentamos problemas, nós não nos sentimos assim, como se fosse assim um vendaval lá dentro da alma. E eles estavam assim. E resolveram voltar para casa, para a aldeia de Emmaus. A aldeia de Emmaus ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles foram a pé. Ela não tinha carro naquele tempo. É mais ou menos como daqui ao Parque São Pedro. E foram caminhando, chutando pedra. Nem olhavam um para o outro. Mal conversavam. E, de repente, alguém começa a caminhar com eles. Um desconhecido. Era Jesus, mas eles não reconhecem? Os olhos deles estavam como que vendados. Eles não perceberam que era Jesus. E começa uma conversa. Eles partilham com aquele homem tudo o que estavam sentindo. Aquele homem mostra na Palavra de Deus tudo o que a Palavra de Deus falava do Messias. E eles nem se dão conta quando já chegaram lá em Emmaus. e justamente quando chegam lá. Eles convidam o desconhecido a ficar com eles. Fica conosco, Senhor. Repete. Fica conosco, Senhor. Pois já é tarde. Pois já é tarde. E o dia declina. E o dia declina. E de fato aquele desconhecido aceita a hospedagem. E quando vão comer ele partilha o pão, abençoa e então cai a ficha. É o Senhor. E eles voltam correndo para Jerusalém para avisar que Jesus estava vivo. Aqueles homens eles representam cada um de nós. Em muitos momentos da nossa vida nós nos sentimos assim. Talvez muitos de vocês estejam se sentindo exatamente assim neste momento. Quando parece que aconteceu um terremoto na vida da gente. Não aconteceu isso muitas vezes? São tantos problemas tantas dificuldades tantas decepções tantas tristezas que parece assim que abriu o chão debaixo dos nossos pés. E nós vamos caminhando vamos caminhando entre os tecidos vamos caminhando nos sentindo abandonados exatamente como os dois discípulos de Maús. Entretanto entretanto tenhamos uma certeza Jesus caminha conosco bate no peito e diz Jesus caminha conosco ou seja eu não estou caminhando sozinho porque Jesus caminha do meu lado e está aquecendo o meu coração eu não estou caminhando sozinho porque Jesus está vivo ressuscitado ele não é mais aquele difunto que ficou sepultado na sexta-feira santa mas é justamente um Deus ressuscitado vivo e mais ainda um Deus misericordioso olha só o link com a festa da misericórdia do próximo domingo Jesus caminha com seus discípulos para Maús porque Jesus tem misericórdia no seu coração em nenhum momento Jesus pergunta para eles por que me abandonaram por que vocês não acreditaram em mim não Jesus não cobra nada pelo contrário Jesus dá a eles o calor do coração e assim acontece conosco também assim acontece contigo se está se sentindo assim ele está dizendo nesse momento para ti eu estou do teu lado aquecendo o teu coração então vejam nós podemos começar a sentir esta paz que vem do Senhor embora muitas vezes nós não o percebamos nós podemos sentir esta alegria que vem do Senhor porque ele está ressuscitado embora muitas vezes só nos vem a cabeça a lembrança dos problemas das dificuldades mas ele está envolvendo a tua miséria com o manto da sua misericórdia por isso que nós podemos ter essa certeza de que o Senhor caminha do nosso lado mas ainda ele está dentro de nós portanto ele está muito mais próximo de ti do que tu mesmo pode possas pensar entenderam e aí nós vamos para o momento em que no partir o pão Jesus se revela por isso que nós precisamos da Eucaristia na nossa vida porque é exatamente esse momento em que Jesus parte o pão no momento da consagração da missa em que ele diz tomai todos e comei isto é o meu corpo que é dado por vós tomai todos e bebei este é o cálice da nova aliança que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados ele vai dizer façam isso em memória de mim ou seja em cada missa se repete o mesmo gesto de Jesus de partir o pão e mostrar o seu rosto no pão eucarístico ou seja ele quer justamente revelar para ti a face da sua misericórdia e a eucaristia é essa face da misericórdia divina então o que que os discípulos de Emmaus fazem quando reconhecem Jesus no partir do pão voltam correndo para Jerusalém vejam eles estavam indo deixa eu ensinar aqui arrastando o pé na verdade as vezes quando a gente está muito desanimado a gente fica arrastando o pé parece que o pé tem chumbo arrastando o pé e eles voltam correndo eles voltam correndo o caminho que eles levaram de algumas horas daqueles 11 quilômetros eles fazem muito menos tempo porque eles tem pressa de falar para os outros Jesus está vivo eles tem pressa é urgente falar para os outros porque os outros estão tristes também os outros estão desanimados também então eles precisam falar para os outros por isso quando nós viemos aqui para participar da missa seja a nossa missa da novena quando nós vamos a missa a cada fim de semana nas nossas comunidades e paróquias nós encontramos o Senhor na Eucaristia ele nos revela o seu rosto misericordioso ele aquece o nosso coração e aí qual é o nosso tema de casa rua ser uma igreja em saída ser uma igreja que anuncia a alegria do evangelho ser uma igreja que anuncia que o Senhor está ressuscitado que ele é muito mais do que os problemas que possam nos cercar que ele é muito mais do que o mal que existe no mundo então nós precisamos testemunhar para o mundo essa a tua tarefa levar para a tua casa para a tua família para os teus a notícia o Senhor está ressuscitado aliás é isso que aconteceu na primeira leitura o homem era paralítico estava ali pedindo esmolas chegam Pedro e João ele pede uma esmola o que que Pedro diz nosso padroeiro ouro e prata não tenho mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta-te anda te lembra dessa música Madalena não é do teu tempo faz um ré acho que ré não dá não deixa deixa ouro e prata não tenho mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo não vai não vai eu estou meio ruim da voz hoje mas é isso aí gente é isso aí ouro e prata não tenho mas o que eu tenho eu te dou e eles curam aquele homem e aquele homem o que que ele faz ele vai correndo para dentro do templo pulando saltando louvando a Deus testemunhando com a alegria que havia sido curado em nome de Jesus quando nós saímos daqui porque encontramos Jesus porque viemos ao encontro do Senhor porque ele mostrou seu rosto na Eucaristia e nós nos alimentamos da Eucaristia e nós ouvimos a sua palavra e nós descobrimos que Jesus está ressuscitado nós então saímos saltando pulando cantando para que as pessoas vejam no nosso semblante feliz algo aconteceu o testemunho da alegria cristã é a mais forte forma de evangelizar nós não vamos evangelizar com o caio de chuchu mocho nós não vamos evangelizar com o caio de sexta-feira santa mas vamos evangelizar em nome de Jesus porque encontramos Jesus amém ouro e prata não tenho mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta e anda foi andando saltando e louvando a Deus andando saltando e louvando a Deus em nome de Jesus Cristo levanta e anda baixa o tom baixa o tom ouro e prata não tenho mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta a ti e anda foi andando saltando e louvando a Deus andando saltando e louvando a Deus em nome de Jesus Cristo levanta a ti dá uma salva de palmas para Jesus ressuscitado dá um sorrisão para o vizinho sorri mostra os dentes isso essa é a alegria do evangelho essa é a alegria pascal aprendemos a Madalena acho que ficou bonito não é? ficou ficou afinado no começo desafinamos mas depois ficou bonito vamos então agora fazer o nosso ofertório vejam vocês estão em casa vai passar aí na tela do celular do computador da tv a chave pix da catedral faça sua oferta pelo modo pix está passando certo e vocês estão aqui quiserem fazer pelo pix também nos bancos estão colados adesivos que tem o QR Code da catedral chave pix ou se analógico que nem eu essas modernidades eu não entendo muito não pata velhinho então pode trazer ao altar a sua oferta desejar e agradecemos amém amém eu não creio amém eu vejo eu vejo a ressurreição eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz no povo por isso alegre sou nas flores oferecida e quando se dá perdão nas dores compadecidas eu vejo ressurreição eu creio eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz no povo por isso alegre sou nos homens que estão unidos com outros partindo pão nos fracos fortalecidos eu vejo eu vejo ressurreição eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz no povo por isso alegre sou eu creio no mundo novo pois Cristo ressuscitou eu vejo sua luz no povo por isso alegre sou por aí irmãos e irmãs para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a santa igreja amém aceitai Senhor o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ó Pai em todo o tempo mas com maior júbilo louvar-vos neste dia porque Cristo nossa Páscoa foi molado é ele o verdadeiro cordeiro que tirou o pecado do mundo morrendo destruiu a morte e ressurgindo restaurou a vida por isso transbordando de alegria pascal exulta a criação por toda a terra também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino a vossa glória cantando a uma só voz santos 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 senhor deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas osana 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 nas alturas osana osana o santo bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana Hosana nas alturas, Hosana Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Estando para ser entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue do meu sangue O sangue do meu sangue Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, vinde, Senhor, Jesus Vinde, vinde, Senhor, Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasses dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Assim, Pai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes, vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos unha num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também, na vossa misericórdia Dos outros nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição Especialmente recordamos hoje Com carinho e saudade O sétimo dia de falecimento De Shirley Barbosa Primeiro mês de falecimento De Orondina dos Santos Rezo por minha mãe, Gilca Rodrigues Corrêa Meu pai, Gil Raul Pereira Por Dom Frederico de Doné Por aqueles lembrados nesta missa Em nossos corações E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Conceguei-lhes, ó Senhor A luz eterna Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os Apóstolos São Pedro, nosso Padroeiro E todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Corteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, Tem de piedade, piedade de nós. Corteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, Piedade de nós. Corteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Daí-nos a paz, daí-nos a paz. Daí-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizem uma palavra e serei salvo O teu corpo e o teu sangue que vamos receber, Jesus Nos sirva para a vida eterna Amém Podemos sentar Então, para a comunhão, se aproximem aqueles Que já fizeram a primeira comunhão Estão em dia com a sua convissão Estão, portanto, preparados Os demais permaneçam sentados Comunguem espiritualmente enquanto cantamos Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele nasceia Ele nasceia Que se entregou Deus sem comida e bebida para nos salvar E quando amanhecer O dia eterno a plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Para lembrar-nos a morte e a cruz do Senhor Nós repetimos Nós repetimos E surgiremos por crer E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia eterno a plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Esse banquete alimenta o amor dos irmãos E nos prepara a glória do céu Ele é a força Ele é a força Ele é a força Na caminhada para Deus E quando amanhecer E quando amanhecer O dia eterno a plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Nesta vida escondida no pão E eis o pão vivo Eis o pão vivo Mandado a nós por Deus Pai Quem o recebe Não morrerá Não morrerá No último dia vai ressurgir Viverá E quando amanhecer O dia eterno a plena visão O dia eterno a plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia eterno a plena visão E surgiremos por crer E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Enviai Senhor Muitos operários Muitos operários Amém Pois amém Pois amém É grande Senhor E os operários São poucos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rugai por nós, São José e São Pedro, rugai por nós, oremos. Purificados de toda a antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a sagrada comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar? Deixa eu dar a primeira vez e depois dá os outros. Nós temos, nessa semana então, é a Semana da Misericórdia Divina, essa festa que Jesus revelou a Santa Faustina Kowalska, uma religiosa polonesa, em meados do século passado, na primeira metade do século passado. Então nós teremos amanhã, quinta-feira, sexta e sábado, sempre na missa das 18 horas, o Tríduo da Misericórdia Divina. E no domingo, nos três horários de missa, às nove, às dezoito, às vinte, a festa da Misericórdia. Sendo-se todos convidados. Pode dar os demais avisos. Oficina de Oração e Vida. Todas as segundas-feiras, às quatorze e trinta, isto é, duas e meia, você é convidado, através da oração, ficar mais próximo de Deus. Segundas-feiras, duas e meia. Catequese. Seguem abertas as inscrições para a catequese de adultos, jovens e crianças. Informações ao final das missas, nas redes sociais Facebook, em Instagram, Catedral Pedro, e no cartaz fixado no mural de avisos, lá no fundo. Pastoral da Caridade. Dona Diva, deixa que eu dou isso. Então, a Pastoral da Caridade agradece a todos as doações. Nós conseguimos, entregar a nossa uma tonelada, próximo de uma tonelada, como a gente faz todos os meses. Mas, em todos esses anos, foi o primeiro mês que nós ficamos zero a zero. A gente sabe que a carestia está grande, que os preços subiram muito, mas as pessoas que necessitam continuam necessitando cada vez mais, inclusive por causa disso também. Então, a gente pede para lançar uma ideia diferente também. Não só contribuirmos, mas se nós pudermos, nos vizinhos, nos amigos, as pessoas que conhecemos e levar esta ideia, esta ideia adiante, comunicando às pessoas que tem pessoas que precisam e que a igreja, a nossa igreja, faz esse serviço de levar esse alimento a essas pessoas. Então, se a gente puder, no vizinho, no amigo, no conhecido, porque normalmente, nos nossos meses, nós conseguimos entregar e até às vezes partilhamos com alguma paróquia ou outra, uma entidade, alguma comunidade que não consegue arrecadar, a gente também partilha com eles, quando a gente tem excedente. Mas esse mês ficou muito perto e chegamos a ficar meio que com cara de negativo. Deu certo no final, graças a Deus. Mas é importante que a gente não tenha esse problema porque as pessoas que precisam estão precisando cada vez mais. Então, se a gente puder fazer esse ato de caridade, não só doar, mas levar esta ideia adiante, conversando com os vizinhos, amigos, com certeza Jesus ficará muito mais feliz do que já está com o nosso trabalho. Amém? Terço dos homens. Seguimos com o nosso Terço dos homens todas as terças-feiras após a missa das 18 horas. Junte-se a nós para rezarmos. O dízimo. Dízimo é sinal de amor e gratidão a Deus por tudo que recebemos. Faça a experiência de ser um dizimista da catedral. É só dirigir-se à secretaria, tá? Para se inscrever. Obrigada. Levanta a mão quem está vindo pela primeira vez na novena do Perpétuo Socorro aqui na catedral. Levante a mão bem alto. Aqui na frente uma salva de palmas. Volte sempre. Então, em pé, parabéns. Vamos cantar de novo aquele? Vamos ver se sai direitinho? aquele tom ouro e prata não tenho. Ouro e prata não tenho mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda foi andando saltando e louvando e louvando a Deus andando saltando e louvando a Deus em nome de Jesus Cristo levanta-te na salva de palmas para Jesus ressuscitado. o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra a benção do Deus todo poderoso Pai Filho Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém A alegria do Cristo ressuscitado seja a vossa força e de paz e que o Senhor vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Viva Santa Missa Oferecimento Bela Vista Móveis de Gramado 30 anos no mercado Luiz Loreia 431 Ótica Estima General Neto 68 e Praça Shopping Fone WhatsApp 984-0609-78 Móveis Acosta 65 anos Doutor Nascimento 610 Telefone 3232-4787 Móveis Acosta Hoje são vitória O ressuscitado Vive entre nós Amém Amém Aleluia Aleluia O ressuscitado Vive entre nós Amém Aleluia